Salve, salve rapaziada Esse vai ser o primeiro misto quente especial de rap É, é o terceiro misto quente E esse é o primeiro especial de rap Eu pedi pra rapaziada do interior enviar as músicas E esse vai ser Todo autoral Vamos lá 017 O processo de todos os semelhantes Não retarda o progresso dos que levam adiante Advance de pensando pra frente Entende o processo É, é o terceiro misto quente É, é o terceiro misto quente Tem que ter consciência Simbiose de rima daquele que acredita Vem, 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 vibra e vai pra cima Intertagnar 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 Negraude nos ensina Os crucificos Intertagnar 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 Irmão É, é o terceiro misto quente É, é o terceiro misto quente É, é o terceiro misto quente Reincidente É, é o terceiro misto quente É, é o terceiro misto quente Variação da nossa mente É, é o terceiro misto quente O que seria do planeta se todo mundo pensasse igual? Não espero uma resposta formal Só quero compartilhado na moral Um assunto ideal O que se sente que mesmo quebrando as correntes Ainda a miséria e pobreza estampada na pele da nossa gente Eu tenho que acreditar Eu tenho que acreditar Porque se eu me acomodar Ninguém vai dar ruim A vida é simples assim, irmão Mas de você querer ou não se libertar Da própria escravidão O que é preciso buscar Eu tenho que acreditar Porque se eu me acomodar Ninguém vai dar ruim A vida é simples assim, irmão Mas de você querer ou não se libertar Da própria escravidão Aê, família Essa é pra vocês Reflita, siga Tamo chegando Hoje o olheiro é zagueiro e não deixa passar O atacante vascaíno que vem finalizar Passa a bola, fulano também quero consagrar Ganhar dinheiro e pra Europa fazer fama e voltar Comprar carrão, relógio caro e casa beira-mar Infelizmente esse sonho não vou realizar Pois a favela matou mais um rei mar Rapida o juiz Prendo depois pra sua bola Camisa 10 do Mike Já já me deu a vitória Joelho no chão Fecha os olhos onde for Eu e eu de bem comigo Fortalece o inteirinho As biqueiras, as armas O criminal me seduz Mata viciados com crack Não vou carregar essa cruz Consagração natural Descarrega todo o tétil Quero adoecer minha alma Pra depois negar o remédio Eu não vou adoecer Minha cura Deus conduz Contamina uma dois fraco Sua aura perde a luz No campo com sagacidade Mostro todo o meu talento Sem travante de primeira Fora do impedimento Eu vou colar Que é pra fortalecer Diferente dos neguin Que quer vencer sem convencer Emoção que concebi Me mando com o coração Brilho no olho Não se ofusca minha imensa Gratidão iluminado De segunda a segunda-feira Só fica os verdadeiros Babilão cai na peneira As linhas não ficam no vento É preciso absorver Pode até ficar no vento Mas nunca vão me vender Eu aqui, quis ser feliz Vi nesse jogo a oportunidade De ganhar tudo o que eu sempre quis Driblei de letra, canhota, chapéu e lençol E me tornei o artilheiro do banho de sol Nesse jogo a torcida clama a minha saída Não ganhei milhões Mas ainda tenho chance de virar Esse juiz é ladrão Sei que não foi perdimento Essa partida tá vendida Não paro de ouvir lamento Em cada cela do campo Em todo lado da tela Tá faltando liberdade A propaganda tá nelas É a rogada, foi criada Pro outro time Na planilha tava clara Quem te reprime mais Vale o jogador Que sabe jogar em família Segue junto no jogo Do mesmo lado da trilha Os times não são rivais É a torcida que impulsiona A mídia que te faz E traz a guerra à tona Eu tô deitado na lona Com a contagem regressiva Que pena que não regresso Pro começo da minha vida Garoto sonhador Que não deu certo na escola Chinelos eram trave Só queria jogar bola Sua mente te aprisiona E mais um trago dessa dose Cada vez que você se afunda É mais um sonho seu que morre Fugindo da realidade Vivendo devaneios Mais uma madrugada E o seco seu copo cheio de ilusão Sanidade em ação Que desce pela garganta Cheira bem Mas o gosto não é tão bom É um amargo do cão Uma sensação de solidão Um ser que nasce são E causa a própria destruição Regressão, perversão Tudo em vão pega a visão Que o zício do mundão Só te leva pro caixão Escravizado na ilusão De liberdade do momento A vida passa e não para Mas cê já parou no tempo Não percebe que o tormento Da sua vida é você mesmo Cada vez mais relaxado Viciado nos veneno Tá nem vendo E já não liga mais pra nada Procura da loucura De quebrada em quebrada E os camarada do seu lado Na hora da curtição É os mesmo que vira as costas Se cê tá na precisão Coração do vilão Só tem espaço pra maldade Ele até se sente vivo Mas não vive de verdade Enfermo, banhado em cura Vida dura dos que urram O silêncio, mente a pruma É só enxergar pra ver Que o certo é correção de ser Estado mental, elevação Sentimento que sai puro do seu coração Sentimento que eleva a observação Prestar atenção ao seu redor E conseguir expulsar o pior De dentro de si Limpar o interno para ser externo O bem que afeta tudo O grito dos vivo-mudo Que habita a escuridão Iluminação Vejo isso nos rolê com os meus irmãos Só ideia quente de milhão Sempre bom Aprender, escutar outra visão E levar algo de bom Sempre algo de bom Bola o verdinho do bom Pega a bike e sai a noite no peão Tomar puro e sentir a emoção Que eu sentia Quando não sabia que dever por três É muito mais que fazer rima É representar a sua vida e o que ela envolve Responsabilidade de salvar quem tanto morre Ser humano na desordem Abelha que leva o pólen E o cachorro que se mata por você Enquanto não quer nem saber Só quer fazer o que é imposto Contamina a mente e o corpo do Copa TV E por que? Não é falta de escolhas Pode crer Mas é falta de saber como escolher O ego inflado Solta o verbo e concretiza O que seria mais um erro É por isso que mente adentro Vem na crosta com Marquelo Quero servindo pra quebrar Tanto quanto pra construir algo De bom ou de ruim Em qualquer lugar Gosta ver as bocas Música Muçulmanos São seres humanos Nossos manos Nossos manos São paulistas, cariocas e baianos Cigano é gente igual Evangelico ou franciscano Engano se cê pensa que crença define um plano Brasileiro é uma mistura de negro com mexicano Com um porco de europeu e pitada de coreano Os dreads são heranças do povo jamaicano É o estilo África evadindo o cotidiano Nunca sai de passar pano Pra moleque ramelando Fulano, beltrano, giras, miliano O político roubando e depois Se desculpando, seu partido disfarçando E dizendo que é tudo engano Pensamento freudiano, conceitos cartesianos Sou rap que me disse pra eu não viver sonhando Me ensino que declamando é melhor que resmucano Tipo titos andrônicos Realidade vai sangrando No comando, sem dano Sem dono, com plano Retórica no bom Estilo shakesperiano Cidadão em comum Por aí é qualquer um Sozinho e não perdido na imensidão Da selva de pedra, cidadão em comum Chega sem da goela Os beat atropelam, eu sou sequela Do gueto eu sou favela O que transpassa em várias delas A voz relativa entre becos e vielas Barraco de madeira no meio da sujeira Estorce, não me oprime Rappers, identifique-se A realidade é cruel São vários ciúme triste Acorde cedo, persiste Vem, busca, a salvação existe Este mundo, o nosso corpo aflige Terra sagrada, derramar o vosso próprio sangue Avassalador Terror psicológico Ser humano analógico Alienados, corruptos, fardados Por todo lado, qual é seu lado? Som, arregaço Reconstrução, regração Sem contradição, visão De mais um louco, zéu, cê paga pau pros outros Direto do esgoto, fugir do forão Se não assimilou, é só combo sonoro Além da visão Não tô na televisão, nem no jornal Nacional, black alien, não fechou portal Agora aguento usar além do espaço sideral Nossa justiça é cega Vem vim da nova era Estou pronto pra guerra Não sigo, não obedeço seus brefes Existo, persisto, sou liberto Amo a liberdade de expressão Ou o sangue dos meus descendentes Derramados nessa terra Zumbi, é verdade, vivo o perigo Mas mesmo assim Não me limito, amém Vai comigo, arda pelo caminho Pois é esquisito Os robocop do governo Extermina Chip travado Sem visão Alienados da ditadura fria Agir de vontade própria Mal preparo Esculacho Procedimento de rotina pra eles E humilhação pra nós Que amanhece pra buscar Outros dentro de cada dia Tio, não tenho medo do seu fuzil Retira minha vida Isso não te fará mais forte Me eternizará E no inferno a minha visita Sua alma que vaga queimando Iluminado por antes E acompanhado por esperto Mas é que como Mandela Eu meti o pé na cela Pro Sfela foi por camelo E atrás é vacancela Não era fácil eu cair Ó nós de novo Pique do que nunca E 100% contra os povos Corre Vários na estrada Tenta e cai Sobe O foco é pra frente Não pra trás Pobre Eu já nasci Não necessito mais Haverá sinais Subliminais A rua é suja E o meu cheiro é de esgoto A alma é linda E que se foda A todos os outros Dou um trago no boldo Na selva Bicho solto Se oriente De repente Pode ser mais um outro No morro Sistema Quem que eu morro Não fode Quando se drogaram E morreram de psicose Não deixa pra dar parose Senão o cano explode Ou por você mesmo Pela mágoa Pelo disparo da glória Cidadão comum Cidadão comum O rap Vai falar por nós Cidadão seu coração Continua por nós Liberdade Verdade Nos quatro cantos do mundo Tem força maior Eu vou falar por nós Eu vou cantar por nós Me envolver de vez Eu vou soltar a voz Eu não só quero estar Eu preciso estar Eu vou correr, lutar A meta é conquistar Fronteiras vou cruzar Nada vai me parar Eu sei que chego lá Sentido é um bom lugar Motivos pra sonhar Nunca irão faltar Sinceridade tá No brilho do olhar Nunca foi fácil demais Difícil mesmo é a paz Ser bom no que faz Ser o soro eficaz Nada mais, nada mais A música que salvou Mostrando pro mundo inteiro Que temos nosso valor Vou cruzar as fronteiras do mundo Vou cruzar as fronteiras Acredito o amor ainda é tudo Não espere o momento é agora Não cruzar as fronteiras A vitória é você quem faz a hora Querer mais Querendo sempre mais Em busca do que faz Sempre terão algo a mais Acredito Que tudo é possível No infinito Eu acredito As dores terão fim Eu não duvido Eu acredito Insisto É difícil Eu não desisto A felicidade está na paz De espírito Então vamos lá Você não pode se abater Se o nosso rap é grande O gigante é você Pois nada é por acaso Vamos fazer valer Sem medo de falar Ter atitude Proceder Quebramos as barreiras Pra chegar até aqui A luta continua A causa que me faz seguir Vou cruzar as fronteiras do mundo Vou cruzar as fronteiras Acredito o amor ainda é tudo Não espere o momento é agora Vou cruzar as fronteiras A vitória é você quem faz a hora Vou cruzar as fronteiras do mundo Acredito o amor ainda é tudo Não espere o momento é agora Conexão de corpo e alma Rap é minha inspiração Pra cada track beat A batida do meu coração Transparecer com emoção Mano te digo a verdade Sonho desde moleque Hoje virou realidade E junto veio a responsabilidade De honrar as origens E dar continuidade É só começo E vejo que não fiz nem metade Lembro meu tio Lucão Fala Nando Cê tem capacidade Hoje com 23 E mudei o 16 Sem cash money Mas calma vai chegar a nossa vez Coletivo Pique papel Os bico Sem argumento J-A-M-I Tá junto Pra agregar o conhecimento Só lamento Prospera não tem vez Se é rima que cê quer Toma Pega essa pro 6 E acrescento Faço das palavras armamento Tiro de poesia 12 Eu aposento Gratidão por tudo aquilo que sou Marcelo Fernando A vocês declaro todo o meu amor Gratidão por tudo aquilo que sou Se não fossem vocês O que seria deste sonhador interior De espessidade Porto feliz Sou objetivo Representado da quebrada do país Igual Zé Escrevo em um chão de giz Tudo Pra se apagar E no final não deixar cicatriz Podia ser aquilo que o sistema quer Operar o padrão O preço pros gambé Ter no final Futuro infeliz Sem rascunho Graças ao rap E uma nova diretriz Só nem volta Tenho mil motivos pra desistir Mas sem luta Não há vitória O caminho é árduo a seguir Vai além Procura sempre evoluir Contra o destino A vida de quem nunca tem motivos Pra surgir Projeto escambio É uma troca Transição Sem valor monetário Visando a informação Projeto escambio É uma troca Transição Sem valor monetário Visando a informação Projeto escambio É uma troca Transição Sem valor monetário visando a informação Não é fácil Loki, vai viver o hip-hot muito mais que o som Não basta olhar só lado bom, dos style em tênis louco de bombeta e moletom Tem que ver o malabarismo dos que vivem essa cultura No front e no abismo entre a voz e a viatura É a luta de uma classe que não deixa o teclasse Várias wits reveladas no meio, tanto empate Quem sou eu pra falar disso? Sou mais um engajado que entende um compromisso Muita coisa me revolta, neste mundo de idiotas Quer saber de uma nedota, vejo um bando de maimota Que diz que é contas cotas, não é papo ou vissoleto Sou branco e sou do gueto, já sofri o preconceito Só por ter um amigo preto e vão vivendo assim Não entender dos conceitos pra julgar seu fim Diz a coisa pra mim, não entende como pode Ver universidades frequentadas por pobres Saiba que sem estresse, na medida do possível Improvável não acontece, muita luta sim Pra conquistar um nicho, bater de frente Com a imposição de uma cultura lixo Pra nós é grafite, o que é considerado ficha Mas de fato não aceitamos ser tratados como um bicho Resistência Ando, ando, ando só com consciência Continuo nessa sede, mudo ao ano e não plano Muita coisa muda, enquanto a vida tá passando A missão de alguns, é loucura pra vários Somos corações comuns, contra salafrários Com altos salários, vários benefícios Enquanto a gente se espreme no meio de edifícios É difícil de dizer o quanto valho por aqui Como cultura não cultivo ódio do que vivi Quero reciprocidade do que é bom pra ti Olho os grafites, os muros e vejo o que te pedi Como o povo vivou, não te chamo de doutor Prospeito, falhou, prometeu, depois negou É assim, acho que deu pra sacar Se não deu, digo onde mora que vou lá desenhar O suspeito só quer um respeito Se quer um direito qualquer Um guerreiro de fé Continuo no fronte, tô firmão, tô de pé Avisa lá que pra cá Tem rap pesado ou no ar Avisa lá que pra cá Tem rap pesado ou no ar Juntos, vamos então Em meio ao relento Brasil, mensalão, corrupção Povo, pobre, perecendo De alimento, de formação e não De ostentação, de luxúria, ilusão De porcos no governo que roubou nossa nação Qual é a direção nos atacar então Pro sexo coro ou então Talvez religião, preconceito em vão Estamos todos destinados ao mesmo firmão Somos iguais e reais Lembro o Martin Luther King Lutava também por paz Tanto faz Sem photoshop no programa Pra esconder nossa miséria Escrevendo versos amargos Pra sonhar em termina bela Tratos e talheres sem alimentação Escola sem ter aula Cocaína é perdição Baladinho, ostentação Sexo por dia Coração em depressão Amigos de verdade São poucos do mundão Tem playboy que olha torto Ou fooca em fuzeto Mato sem cajerro e o Brasil vai se acondando É o eterno calabouço Copa com rupo e só mais um governo lucro bolso Enquanto a cor da pele foi mais importante do que o brilho nos olhos Sempre haverá guerra Bob Marley Saúde nunca existia É bola de boliche Um strike Tipo um piripaque, um baque Para que um governo é do SUS Cê que sabe Marazó e o gordo é cheque mate E o Mac vai no mic Não sou da Sousa Light Eu não ando com covarde Hoje em verdade sabe que o rap para a minha E meu parça pode paca e não é fase Tenho disponibilidade pra narrar a verdade Os quatro cantos da cidade tem que ter Cê de praxa Está sempre atento meu truta com as maldades E na calada evade mais ninguém aperte o start Na minha sala desse cara apertada com o gigante Minha memória é de elefante Me lembro por instante Tão de amigos que morreram e eu gostava Basta Contrações policiais Outro que tenta que rivais Os relatos são banais Infelizmente são reais Nós não somos todos iguais Vários problemas sociais No mundo dos carnais Nós não somos todos iguais Mas somos todos imortais Vários problemas sociais No mundo dos carnais Não somos todos iguais Mas somos todos imortais Vários problemas sociais No mundo dos carnais Nós não somos todos iguais Mas somos todos imortais Desde que erra eu defendo Hoje parte do meu coração De chinelo comprego Os moleque vira avião Não Antes era bola de capotão Sangue nos dedão Dividindo, reflipão, então E o troco que sobrava E metia pra rapa Aquele monte de bala de um centavo Preocupado que chegasse ao fim Na sombra da cedicopa Ali no bar do Chuin Onde os moleque se preocupam De entrar pra algum bonde Se eu posso vender E se eu posso aonde Que a Nike quer DVD Ralo no presente e some Não corre do pó Pro internet, Android, iPhone Bate na mãe, mano Pagando de revoltado Vai preso, a mãe vai tirar Cadê seus aliados Colar no bonde Minha mãe me fez sair fora Se tornar um atrativo Pra polícia 24 horas Antes das preocupação dessa vila Era as férias de julho Colar no B, chegar em pipa Passar a tarde inteira Jogando flecha e linha Futebol no portão Ali na dona, no asinha A ideia que nós tinha De correria Era fazer o bisuco de 10 Vinar um real no mesmo dia Economia feita a base de cálculo na prática Capital de um real Que esse congelador vira fábrica Mas hoje, as tática dos meninos É correr da força tática E ser profissão perigo Encontrar as mais novas Deixar os mais novos no brilho Ultrapassa a cota Faz o dinheiro, bandida Boné de marca Perfume Camisa sinistra Preservativo no bolso E dinheiro à vista E troca sua realidade Na real estatística Jovem pobre Vai pra jovem Na vida, bandida Antes O medo que nós podia ter Era tirar uma nota ruim Se não nós ia ver Era um mês de castigo Sem brinquedo Sem TV Se empenhar na redação Pra ir na EPTV Era arrumar um trampo Sem porquê Sem praquê Então o novo Vai chegar em casa E deixar os pais orgulhosos Das maiores brigas Que nós tinha na trama Era ganho e ganhava De quem? No Geraldão No fliperama Não vou mentir Falar que antes Não tinha corre Mas se os mais novos Colasse Era o mapa de coque Era o som de moral Que te deixava em choque A malandragem Bem sabe que o que mina é esporte E recitava os pais Antes que cê se envolve E tomava uma surra Que o rafios não absorva Pois ninguém morre Por tomar os tapas dos pais Surra pendada Que moldava todos os meus ideais E a estágia linda Na 14 Atrai a cilada inteira Comunidade se une Mas da missão se acerteira Essência verdadeira Que nunca sumiu Igual comprar as bombinhas No mercadinho do Jumil O meu bairro é minha pátria A reina é verdadeira A desala que tá de doito pra cá É o Nogueira O DRC O pai é essa A reina vai ter de caça O sol também Vai na sombra Pelo melhor a vida alheia A palavra que ilumina Essa caixa de areia Semeando cor a vida inteira E tem fé que quem me odeia Receberá meu amor em dobro Pelo melhor a vida alheia A palavra que ilumina Essa caixa de areia Semeando cor a vida inteira E tem fé que quem me odeia Receberá meu amor em dobro A luz do sol se contrapõe Ao brilho dentro do ego É gelada a falta de emoção De sentimento cego Razão faz aquarela Viva as cores de oração Me entrego Bem agrego Levando o joelho ao chão Ilusão Martelado Amor Saliente Prego Chá da flor Na alienação Que agora nego Calor que me apego Pavor da solidão Muito tudo em confusão Dentro do nada Que navego O tempo que emprego Não será mais opção Sem escolha No amar Sem pesar Nem chão ao teto Marcins em desafeto Na cidade em construção Luto semeia um deserto Abraçar cada irmão Colorido muro reto Que nos força ocupação Tenho sede de sorrisos Tenho fome de afeto Vai estar liberto Nascem lírios na prisão Onde carrega o que é certo Fé que ainda é coração Pelo melhor a vida alheia A palavra que ilumina Essa caixa de areia Semeando cor a vida inteira E tem fé que quem me odeia Receber a meu amor em dor Pelo melhor a vida alheia A palavra que ilumina Essa caixa de areia Semeando cor a vida inteira E tem fé que quem me odeia Receber a meu amor em dor Destino faz o incerto Nele o tom de provação A pregação não estou reto Meio que traz solução O que é meu ainda liberto Sem grilhões nessa missão Nem credo ou fação Somente eu e a criação Cada ser tem sua visão Ser esperto Prisma aberto Respeito Griôfeto Pura condição Na calçada dorme o não Orgânico objeto Corpo entregue ao mundão Indigente descoberto Lacrimeja a inscrição O espírito aperto Junto ao peito Ao ar sincero Que ainda tem no pulmão Com prudência Me alerta Ao mar aberto Estendo a mão Vida e morte em comunhão Sou aprendiz nesse projeto União quero por perto Quem me traz respiração Inspiração, animação Solução ao brilho inquieto Minha força em combustão O que uso por decreto Que haja amores no concreto E mais cor na multidão Pelo melhor a vida alheia A palavra que ilumina Essa caixa de areia Semeando cor a vida inteira E ter fé que quem me odeia Receberá meu amor em dobro Pelo melhor a vida alheia A palavra que ilumina Essa caixa de areia Semeando cor a vida inteira E ter fé que quem me odeia Receberá meu amor em dobro É meu episódio 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 O que dá valor É realmente Que bom nessa vida Pra nossa família Pra nossos amigos Pra todo mundo Realmente faz Nossa vida continuar É assim Gente era pobre E ainda continua sendo Mas naquele tempo Tudo era bem mais tenso Seu bem me lembra O que dava sustento em casa Era o meu pai trampando na ferroviária Minha mãe trampando de doméstica Tentando estudar Junto Com o dever de educar Três filhos de um casal Um nasceu bem mal Morreu Cê acredita? O gêmeo meu Mas tinha que tocar em frente Feito um super herói Morando em um cômodo Densa rap que rói Os moda da casa Enquanto os irmãos brinca Ele cansado Ela cansada Mano Não correria Meus pais mal discutia Mas também mal se beijava Vai ver Estão cansado que ele estava Mas aniversário não faltava Nem as bexigas Era bem um dia Que eu via Que ele sorria E sorria Comemos tudo por um tri Sorria Com a felicidade Escrita a giz Que foi a balada E calou o sorriso Quando meu pai Perdeu o emprego Pra ser um Logo isso Causou todo um abalo Mas meu pai persistente Começou a vender vados Sozinho O meu pra frente Montou um carrinho Muito engenhoso Que cabia bastante Rapaziada E se jogou Pra rua Batendo de palco em torta Escutando o sino Nas costas Esse é o misto quente Especial rap Número 1 É o misto quente Número 3 Mas é o especial De rap Número 1 E ele trampava Bem mais de 12 horas É a maioria Que me enviou o som É o pessoal da região Aqui de Barretos Tem o pessoal De Barretos Bebedouro Barretos Bebedouro Olímpia Guaraci É a região 017 Tem o pessoal De Bauru Também que me enviou Tem o DJ Zeca Que ele enviou um som Eu não sei de onde que é Eu acho que é O pessoal de São Paulo E salve, salve Pra quem estiver assistindo E quem tiver a fim De enviar pro próximo Pro número 2 Depois eu vou fazer Uma postagem Aí o pessoal É Ou me chama em box Ou comenta lá Na postagem Que eu vou fazer Aí a ideia É fazer uma por mês Uma por mês Especial de rap Da galera do interior Para dar uma visibilidade Pra galera E pra gente também Quando estudar Junto Quando deveria Educar Eles filhos do causal E o dação Morreu Cê acredita O gênio meu Mas tinha que tocar em frente Feito um super herói Por ano e um cômodo Desse rato que o ói Os mortos da casa Enquanto Gachor Gachor Lamar Cansada Cansada Mano Procorreria Meus pai Mão Escutia Mas também Não se beijava Coletivo Fique Favela Gachor Doutor Isso causou Todo um abalo Mas meu pai Persistente Começou A ver Vado Sozinho Lua pra frente Não tô Com carinho Muito ingeioso Cabia bastante Vaso Se jogou Pra rua Batendo de porta Em porta Escutando Um xingo Nas costas Mas isso Não tem Pediu Foi vender Vaso Garantia Mas se está Currado Meu pai Preocupado Com alimentação Minha mãe Preocupada Com a educação E ele Trampava Bem mais De 12 horas Minha mãe O ajudava E mandava A gente Pra escola Tinha aqui Tão uniforme Mas roupa Não tinha não Eu lembro Da minha mãe Pintando Emblema Mãe Dizia Ai filho Sente vergonha Não Vergonha Papai Matar Cê pobre Não Sente vergonha Racismo cordial É fato Como se sente Com o trato Como se enxerga Com a fissão TV rasgando Sua percepção Emitem meritocracia No conforto Englobados Pedem pão De cada dia Vivência Desabrigados Riqueza Do Brasil Moralidade É ilusão Já que enriquecemos Em função Da escravidão Aqui viver É muito caro Morrer Não é nada Rara Consequência De um disparo Doenças Da fome Inventadas Pelo homem Um bom sábio Disseria Ninguém veio A terra Pra morrer De barriga Vazia Sentia Ouvia Gemia Perante Um estado Infernal Vida De mil graus Culpados Não Impunidade Total Publicidade É capaz Te faz Querer mais Na sua mente Vem paz Fauna e flora Que jaz Pocain Na desgraça A vida De um bom Rapaz Desigualdade Não é novidade Já vem lá De trás Do outro lado Da moeda As coisas São diferentes Outra ostentação Situação Está presente Onde o singular Prospera Vira piada Em meio A madrugada Ninguém entende Mais nada Com suas mentes Fechadas Porém Verbas escolares São cortadas Concentração De renda Gera falta De merenda Isso é fato Não é lenda Por favor Então entenda Situação Onde falta Oportunidade De caminho De futuro Melhoria E alegria Vida macabra Onde os menor Flagra e ladra Porém Como não esperava Já que a sociedade Constrói Sonhos Materialistas Pensamentos Fundamentalistas Criação de cubistas Verdades São fictícias Depois surgem Nas notícias Com informações Fascistas Recebendo audiência De droga Bandido Em torno Enquanto o governo Tá de burro Lutando com o cifrão Dos alienados Se é preto ou branco Liga Ambos já são enquadrados Mentira Tem a discrepância É a diferença racial Entre o privilegiado E o do tempo colonial Explorado Muito usado Era o produto Do mercado Mas ainda não acabou É que é omisso Um demonstrado Ideias difundidos Para todos os ouvidos Mas nem todos Só atingidos Prioridade ao mercantismo Crenças Desavenças Cada um com sua cruz Carregando suas sentenças Bum É a força Eu tenho na luta Eu mantenho a minha conduta Eu não vou abraçar A minha cabeça Pra nenhum filha da puta Escuta Sete no corpo Pete o pudor Sete os olhos Espeitado Música Interior Alegre Feito uma viola caipira Pesar de barulho Efeito O chão Vou imitando a cartira Pode chegar pra somar Mas não falta Educação Se não é na bola da bomba É na palma da mão O resto gera O que você segue Desempenho Teu papel Compronestica da rima Pra não ficar de chapéu Quanto beat Para a noite Nos feste Eu escrevo o mundo Só sopião Em cima do touro Que fica só Existe o mundo Pode pôr Se a ferramenta Que o ataque É só cheque mais Pros dois Eu não quebra Nesse mapa Eu não uso Eu sou tarde Atrasado Eu sou um pouco Sintônico Eu acho Só tem que eu sou Do interior E não disparo Eu luto pelo espaço Mesmo que venho cansar Eu não vou escutar Capaz Que não faz metade Do que eu faço Bruto rústico Sistemático Eu fode com prática Pra acabar Falador de pensamento Fode Que é embaçado Que o trampa A gente consegue Pois o interior Tem um pote O interior tem rap O interior tem rap E esse é 0,17 O interior tem música Zica, zica 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 O interior tem música Zica, zica 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 Tem música Com estrutura rica e ideais Batendo e derrubando Padeirantes culturais Tem móveis coloniais Que geram a boiarada Tem a movimentação Do povo não colonizando A mão para o que foi Padrão de fronteiras Descendentes Tela nobreza Resistência Capoeira Tem manipulação Sem rapela Não do estado Tem povo alienado O interior não vai ficar calado Para o estado Supero Descente o cíclico A luz é bem maior Não como o coronelito Freca a nossa vertente Que não querem nem de graça Na raca Fica o curulho Na esforça O som na praga Resistência União Independe do som Bandulhão Coando sozinha Não faz verão Interiorano Tipo soberano Defender os meus Fode vivo Bate que frete Estrago é todo o sangue Entendeu? Cê pode ser na capital Se for um lixo Entrada Pão pra bosta Partido É inemocito É o rap Interior Coesias Picadas Emocentas Comércio Brasil Vai muito além História de pescador Honrando que eu mantenho a música interior Honrado que eu mantenho a música interior Honrando eu mantenho Duiva O interior tem música Zika, zika Musical O interior tem música Zika, zika Musica O interior tem música Žika, zika Música O interior tem música Zika, zika Música Música! Zinca! Ha 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 ha! One Life, made interior! Ha! Rap 017! Clássico Cals! Tamo junto! Música! Na mente raciocínio rápido, papo reto é o critério Transparência lava a alma sem máscara, sem mistério Os playboy que é adultério e eu só penso no progresso Só quero passar mensagem e nem é pelo sucesso Maloqueiros nato, família sempre o princípio Algum leva essa maldade que senão eu tô fodido Minha mente aqui num abismo de pesadeiros insanos Se eu não pôs no papel minha mente estoura o meu crânio E passa o pano de toda a sujeira desse mundo Sou underground, se não fosse bombosta ficava no fundo E o mano sem conteúdo quer tocar terror Mas só vai apavorar quando o som for só por amor E flores são lindas, deixam tudo mais bonito Mas pergunta pro palhaço se realmente ele está sorrindo Espanjo minha raiva, minha tristeza em cada passo Mas jamais parceiro, a minha cara eu tava E o jogo é sujo e a vitória é pra pouco O jogo é sujo e a vitória é pra pouco O jogo é sujo e a vitória é pra pouco O jogo é sujo e a vitória é pra pouco O jogo é sujo e a vitória é pra pouco O jogo é sujo e a vitória é pra pouco O jogo é sujo e a vitória é pra pouco Mas muitos vão aceitar ficar fedidos como pouco Força pra qualquer luta e fé eu te proponho Mas se eu cair na lama eu levanto e tomo banho Pensando evoluir pra poder fazer as trep Pra ficar pesado bem monstrão mega fete Alguns vão lá malhar pras meninas ficarem sete Pra minha evolução eu recitei foi mal com o S Muitos que motivam com tanto pouco na caminhada Uns até tem muito, mas não mexe o cu pra nada Levanta fortemente o parceiro não vai dar trégua Se você hoje quer paz então prepare-se pra guerra O jogo é sujo e a vitória é pra pouco O jogo é sujo e a vitória é pra pouco O jogo é sujo e a vitória é pra pouco O jogo é sujo e a vitória é pra pouco O jogo é sujo e a vitória é pra pouco E atrapou o gol, e atrapou o gol, e atrapou o gol. O mais engraçado que eu tava, fudido, senti imperturbado, mas só que eu sorri pra vida, senti as luzes entrar nas feridas, cura, libertação. Busque o seu perdão, redenção, gratidão, quero a paz e a união, exorcizando os meus demônios, uma legião que me segue e me tira o sono. Na brisa leve eu tive um sonho, tirei conclusões e tomei vários tombos, num ar que peça o carbono, sinto o calafrio medonho, numa noite cinzenta nos retirar eu proponho. Já em um orto de sono, tendo que trampar pelo jean, deixando de lado o sonho, aprisionado na mente. A busca era o subconsciente, a brecha do passado, o pão da fenda invisível, o povo alienado, o curto no fusível, mas eu vi chegado, a sensibilidade é outro nível. A quebra da vaidade desse ego tão covarde, no final de tudo isso só existe uma verdade. Só existe uma verdade. O passado ficou para trás. Nós olhamos para o futuro agora. Precisamos de vocês. Precisamos da sua ajuda. Se vocês quiserem ficar... Ele não tem voz, tio. Uh! Ainda não tem voz, não tem voz, não tem voz, não tem voz. Rapariga rebolou, risadinha, rolezinho, raros rolou Relógio reais, ramelão rateava, rádio rompido, rótula arrebentada Ruim, rei romano renegou, resistiu, redentou, ressurgiu, ressuscitou Rap, revolucionando, resgatando rapa, monstro rap, rimando rajada Rap, 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 revolucionando, resgatando rapa, monstro rap, rimando rajada Rap, 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 reza, romaria, religião, rebook, Rolls Royce, Rolex, razão Ronda, rotina, repreende, repassa, riquinho, revoltado, revende Rata, range, rasga, rotatória, roleta russa, recepcionista, rebeca, ruiva Rossi, recarregada, rapaz, rouba, regra, refém, reagiu, roda Robertinho, regueiro, regata, rastafari, resiste, recolhendo, retornável, reciclagem Renegado, rasurado, respeito, raciocínio, relâmpago, respira, receio Retaliação, repressão, hot, vale, rosnou, rastreou, radim, revoltou, rebelou Rela, rela, voliman, relembro, reabilita, regenera, restou, relento Rap, revolucionando, resgatando rapa, monstro rap, rimando rajada Rap, 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 revolucionando, resgatando rapa, monstro rap, rimando rajada Rap, 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 rap Olha só pro tempo, como ele está Olha só pro tempo, pergunta se vai parar Perdi o trem das sete, das onze, vi ele embora Não pude fazer nada, vou caminhando agora Estrada está torta, minha visão tortuosa Talvez os galhos secos, os ourogozi, não tem embora Talvez a brasa acesa, na ponta do horizonte Seu nome é Aurora, segurava uma sacola Pro chão valia muito, pra mão nenhuma esmola E a sede me devora, me aparece a rotatória Com a plaquinha da vitória, escrita é agora Mas já era meia noite, tava suja minha gola Bebida mágica, com cheiro de prognância Dava ânsia, intolerância, a toxina mundana Contaminada através da maldita Babilônia A partir dali foi a insônia, os pensamentos que cria retoma E toma passe, toma o ego e faz fluir A temporalidade, antiga vibração, naturalidade E enterogenia, fora de cidades Pode parecer mentira, mas não se sabe se somos de verdade Ainda, a planta de cura me fala Estímulo, estímulo, precisa de estímulo Estímulo, estímulo, precisa de um cochilo Estímulo, estímulo, preciso de estímulo Estímulo, estímulo, precisa de um cochilo Salve rapaziada Estamos encerrando aqui a primeira parte Do Misto Quente, especial rap Aí, esse, daqui pra frente Eu vou tocar um pouco de hip hop Como eu sempre faço no Misto Quente Essa foi a primeira parte, especial rap E daqui pra frente Tocar um pouco mais de música Música black Do jeito que eu sempre tô acostumado a fazer Obrigado a todo mundo que acompanhou Fiquem com a gente aí Mais uma meia hora de música Alô? Envieiem suas músicas para a próxima transmissão Alô? Tchau, tchau 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 Sabe o que me gusta 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 Sabe o que me gusta